Mais uma pra maltratar seu coração Conde do forró e Jale Almeida Eu sinto falta dos encontros de domingo Das conversas bobas, ver você sorrindo Tô tentando entender porque você se foi Caí bem direitinho nesse seu teatro Na sua peça não passei de um palhaço Acreditei nas falsas promessas de amor Certeza que um relacionamento entre nós seria bem melhor Mas a vontade e o desejo de te amar tá sendo bem maior Eu tô quebrando a cara com meu coração O saldo da minha conta só nessa edição Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Quando outra aparecer fazendo o que você não fez Pisei no freio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Respeito velha É pra se acabar tudo Certeza que um relacionamento entre nós seria bem melhor Mas a vontade e o desejo de te amar tá sendo bem maior Eu tô quebrando a cara com meu coração O saldo da minha conta só nessa edição Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Quando outra aparecer fazendo o que você não fez Pisei no freio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Eu tô quebrando a cara com meu coração O saldo da minha conta só nessa edição Descobri que na verdade tudo foi mentira Apareceu pra bagunçar de vez a minha vida Você vai perceber que me perdeu de vez Quando outra aparecer fazendo o que você não fez Pisei no freio se tu não segurou Sofri um acidente de amor Sofri um acidente de amor Sofri um acidente de amor DJ Breno WS Produções Sofri um acidente de amor Sofri um acidente de amor Sofri um acidente de amor